Parece um Beuzebú, velho. Ainda fizeram a coroa parecendo um chapéu de palha. Oi, meu chapa. Fala, galera. Eu vou trofusar quase um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Chegaram aqui com o pezinho atrás. Não, hoje não vai ter vídeo do Barba Negra sugando a fruta do Barba. Não, não. Hoje aqui a gente vai ver outras coisas. Aqui várias teorias boas, como imúmia sama... Mas o que é isso? O que está aparecendo aqui é meu computador. É uma única coisa. Que lixo, velho. Fraude Roger. O que é isso? E essa aqui, então? Shanks foi desmascarado. Especialistas discutem se Shanks é a melhor força de ouvir. Esse aqui é o canal onde só os especialistas se reúrem para discutir... E múmia, cara. É isso. Esse é o SBS, tá bom? Aqui você se torna um especialista. Exatamente. Assiste o vídeo, sai com a cabeça assim, ó. Explodindo. Igual o Gear 5 do... Eu tenho uma coleção de Thumbnails, cara. Eu vou só guardando ali. Às vezes eu fico olhando e dando risada. Mas é isso. Esse é o SBS. Quer participar? Bem simples, bem facinho. Link tá aqui na descrição. Clica. Deixa a sua perguntinha. E antes da gente seguir para nossas dúvidas duvidosas, dá um confere nesse recado que é super importante e pode mudar a sua vida. Se liga nesse recado que eu tenho para vocês. Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada. O futuro já existe. E ele é agora. Mas mais do que observar esse futuro, você pode fazer parte da sua criação. Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a escola de tecnologia Alura. Para você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia, criar um network ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima poder estudar de forma bem flexível de acordo com os seus próprios horários. Então chegou a hora, conheça a Alura. Com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola e você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição. Agora sim meus amigos, recado dado. Vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Kleber Lucas Lucas. Será que podemos ter paralelos de deuses nos Mugiwaras de Elbaf? A exemplo, sabendo que a Nami possui seu bastão climático junto de Zeus, que carrega o nome de um deus dos raios olimpiano, ela consegue invocar raios e ventanias poderosas. Além do seu sexto sentido para o clima e navegação, é inegável a semelhança da sua habilidade com o deus Thor da mitologia nórdica. Afinal, Nami também possui uma arma que cria e canaliza trovões. Seria Birka aí essa cidade presente geograficamente na Suécia, representando também de onde a Nami veio, no mundo real, ligado diretamente a Elbaf, porque é uma região nórdica. Eu gostei que você falou dos chapéus de palha e só falou da Nami, né? A Nami tem bastante coisa que combina com toda certeza ao arco de Elbaf. Lembrando que o Oda, em um SBS, ele colocou quais seriam as akumas do Mi, que cargariam bem com os personagens dos chapéus de palha. Ele colocou para a Nami justamente a fruta do Enel, o que seria absurdo. Conviem, mas imagina a Nami com a fruta do Enel. Tinha uma teoria mais antiga ali, Holy Cake, transição para o Arco de Oano, que talvez vocês se lembrem que a Nami poderia ter a fruta da Big Mom, lembram? Só que a do Enel é perfeita para ela, né? Combina muito bem. E toda essa ligação com o Thor, com os deuses nórdicos, e a Nami tendo uma coisinha a mais que a gente teoriza, faz sentido. Agora, eu acho que a gente vai ter mais uma coisa temática, com a roupa dos chapéus de palha, não ligado diretamente a deuses. O Sobe pode pegar o Mihulnir, seria bem legal. Mas tem uma capa colorida, na verdade, de One Piece, onde ali já tem umas roupas vikings, onde o Oda já pensava em fazer algo ligado a Elbaf. Então, essa aqui, inclusive, pode ser as vestimentas novas que veremos no Arco de Elbaf. Eu tenho certeza que o Oda vai fazer uma referência, porque ele gosta de interligar as coisas. Ligações com deuses? Não sei. Eu acho que fica mais com o Luffy, talvez a Nami flertando, o Sobe também tem essa coisa de deus, né? Na sua alcunha. Mas os outros personagens entram mais na temática, e não necessariamente com deuses. Vamos lá. Erlon Pedro, ele tem uma pergunta em teoria. Será que a tecnologia dos dials, que é encontrado na Ilha do Céu, já existia durante o século perdido? E que seria plausível ter um tone dial, guardando um registro do som dos tambores da libertação emitido por Nika, tornando-se, então, uma relíquia de grande importância? E que esse tone dial poderia ter sido usado por alguém há 200 anos atrás, talvez Willie Gallon, lá do St. Breeze, para acordar o robô gigante que atacou o Mary Joyce, uma vez que uma forma conhecida de despertar esse robô é a frequência emitida pelas batidas do coração do Luffy. É muito legal, tá? Essa teoria de ter um tone dial guardando os tambores da libertação, afinal, a primeira vez que escutamos isso, esse mesmo som, as onomatopeias, é naquela dança dos lobos que o Luffy faz, e que mais tarde surge, na primeira silhueta de Nika, ele trajando umas vestes que lembram bastante os Xandias, o povo do céu, e também fazendo aquela coisa bem parecida da dança, da silhueta. Então, o Luffy em si, a primeira vez que a gente viu é, nos tambores, naquela música que o pessoal estava tocando, e ter um tone dial que guarda isso, é legal porque, eu acredito que os dials, o Oda deixou um pouquinho de lado, tá? Mas, é muito legal a tecnologia em si, e se você for parar para pensar, é a primeira coisa, e talvez a única, que chegue perto de replicar, a similaridade do uso de uma Akuma no Mi. Por quê? Você tem dials que guardam sons, que guardam elementos, que guardam várias coisas, tem um que vira uma bomba, então, como é que guarda isso dentro de um caracolzinho, né? Pode ser ali o primeiro teste que eles faziam, para colocar os elementos presentes hoje, nas frutas do diabo, tá? Então, eu acho que o tone dial, ele tem essa coisa mais arcaica, de ser uma Akuma no Mi do passado, mas que era usado, sem ter esse ciclo de reencarnação, sem precisar de almas, que a gente teoriza aqui, aquela coisa mais obscura, é muito legal, tem uma teoria, inclusive, bem antiga, eu fiz essa teoria, tem bastante tempo, que era o sino de Joy Boy, que foi, quando eu trouxe essa coisa, do tambor de Joy Boy, tocando, foi bem legal, essa teoria, ela foi muito certeira, porque foi antes do Luffy, despertar, e temos qualquer menção, de tambor da libertação, mas, eu trouxe essa temática, de ter os tambores de Joy Boy, por conta, quem vai lembrar disso daí, aquele livro, que apareceu, mostrando, o Joy Boy, como sendo uma divindade, ali do Caribe, presente na época, das navegações, e aí você tem, dizendo que Joy Boy, ele tocava os seus tambores, para tirar o manto, que cobria as pessoas, esse manto obscuro, de tristeza, e tudo mais, então tinha essa menção, fora de One Piece, dos tambores, e aí eu fiz esse vídeo, eu falei, pô, não sabia do coração do Luffy ainda, o que pode ser aqui? Aí eu lembrei, obviamente, das Ilhas do Céu, do Tony Jao, e do sino, deixado lá, para ser tocado em Xandorá, lembra o do sino? E aí eu fiz essa teoria, de que Lough Tale, talvez tivesse, os tambores de Joy Boy, que era o grande sino, que ele tocaria, para anunciar o amanhecer, um sino que ressoaria, pelo mundo inteiro, e também, eu não sei se eu coloquei nesse vídeo, tem uma outra teoria, que Lough Tale, poderia ser um enorme Tony Jao, também, legal para caramba, a própria ilha, é um imenso Tony Jao, ou também, tem uma velha, que tem um lá, com uma mensagem de Joy Boy, do Roger, só que o Roger, sei lá, o Roger gravaria um peido, um arroto, deixaria lá para o Lough, eu acho que os Tony Jao, vão se tornar relevantes, de novo, não acho que o Oda, colocaria isso, só para, para aquele ponto da trama, sei lá, para o Soap utilizar, é um artefato legal, que pode ter uma conexão maior, com o Reino Antigo, então sim, eu acho que, vem de uma tecnologia, há muito perdida, forte início BR, pelas últimas revelações, do mangá Del Pice, pode-se afirmar, que a última, ele esteja sim, debaixo do mar, e por isso, que os únicos usuários, de Akuma no Mi, da tripulação do Roger, não foram, porque, devem ter ido, a Nado para lá, já que naquele momento, não tinha um revestimento, do seu navio, também, corrobora, o fato de Ray Lee, trabalhar com isso, dando a ideia, de que é necessário, ter revestimento, para achar One Piece, eu gosto da ideia, dos piratas, do Caribe, no fim do mundo, onde é necessário, inverter o navio, como se fosse inverter, o mundo de cabeça, para baixo, assim como o Roger, queria fazer, o que você acha? é bem legal, assim, essas conexões, o fato do Bug, ficar doente, e não ter ido, junto com o Shanks, obviamente, que pode ser, porque eles estão ativos, nessa era, e tem aquela coisa, da velha era, não fazer parte, desse momento, concordam comigo, pode ser por isso, que o Oda tirou o Shanks, e o Bug, que eram, realmente novatos, no navio, mas também, pode ter algo a mais, o fato de não termos, usuários de Akuma no Mi, e é estranho, porque ele tira Tok, que fica doente, a caminho para One, e depois o Bug também, os únicos dois usuários, e aí tem, esse negócio, do Ray Lee, se tornar um, alguém que faz, revestimento de navio, que não pode ser descartado, eu não acho, que o Ray Lee, trabalhar hoje, com revestimento de navio, é porque ele teme, o aumento do nível do mar, tem essa teoria, bem agora, de que, meu Deus, o Wood é um gênio, o Crocus, mora dentro de uma baleia, o Shanks, não tem usuário de Akuma no Mi, o Ray Lee, ele, ele faz revestimento, porque eles já sabiam, que o mar ia aumentar, não, isso aí, isso para mim, não faz qualquer sentido, não é porque o Bug, deixar o Bug, todo mundo se prepara, e deixa o Bug aí cara, estou nem aí, se ele é usuário de Akuma no Mi, tá bom, eu acho que, os piratas Roger, eles deixam dicas, obviamente, para toda a jornada, para o fim, porque você tem estrategicamente, alguns piratas, parados em pontos, da Grand Line, Crocus no início dela, e quando o Luffy sai, ele fala, será que é esse garoto, que estávamos esperando Roger, então eles ficam olhando, quem está entrando ali, e o Ray Lee, no meio da jornada, agora, o ponto que você trouxe, dele trabalhar, com revestimentos, claro, isso pode ser realmente, relevante, porque pode ter sido, lá em Lauf Tale, que talvez ele, falou, realmente tem que ficar ligado, porque precisa estar, embaixo do mar, para acessar a ilha, faz bastante sentido, sim, tivemos um aumento, do nível do mar, porque que ninguém achou, Lauf Tale, e aí você tem toda a temática, do reino de Mu, de Atlântida, que também são, ilhas super futurísticas, avançadas, tecnologicamente, que afundaram no mar, então o Oda, ele pode ir para essa temática, que combina bastante, com a série, tá bom, e o que você trouxe aqui, faz muito sentido, agora, como é que fica o Luffy aí, como é que vai fazer, o revestimento para ele lá, quem vai fazer, esse é o grand X da questão, será que, o Frank consegue replicar, será que eles vão pegar uma, olha que legal, vem na cabeça aqui agora, o Vegapunk, ele colocou, no Mark III, nos novos pacifistas, armas de bolha, e essas armas de bolha, parecem ser, as mesmas bolhas, tiradas lá, da resina de Shabaod, porque aguentam, muita pressão, você vê que era uma defesa, perfeita ali, para os Mark III, então pode acabar, se valendo disso, e o Frank, sei lá, ele leva uma arma dessa, ele fala, vou levar isso aqui, para estudar, e faz o revestimento, nada é por acaso, e o One Piece, pequenas dicas deixadas aqui, para ser usado futuramente, mas isso aqui, é muito importante, vocês guardarem, o fato do Ray Lee, trabalhar hoje, com o revestimento, pode ser realmente, porque, é uma dica, para o que vai acontecer, no final, beleza? Arthur Gomes, Shanks parece realmente, saber que a fruta de Nick, escolheu Luffy, mas, pelo que ele aguarda? A dica principal, é o final do ano, quando, ele pega o cartaz do Luffy, vê aquelas medeixas, aquela cabeleira branca, e pensa, é hora de ir buscar, o tesouro One Piece, porque a fruta de Nick, se faz necessária, isso aqui, também responde diversas coisas, né? Por que que o Roger chegou cedo? Por que que eles não conseguiram, fazer nada, com o que descobriram lá? Eles não tinham Poseidon, que foi a dica, que o Roger perguntou ali, sobre o nascimento dela, para a Madame Charlie, e também não tinha a fruta de Nick, tem aquela cena do Shanks, se despedindo do Roger, e chorando, muito possivelmente, ele perguntou, se ele poderia, sei lá, ser o próximo Rei Pirata, e aí o Roger fala, olha, você até pode, mas, talvez você não seja, a pessoa, que tem que estar lá, na última ilha, lembra da fala, do Barba Branca, para o Barba Negra, você não é o homem, que o Roger está esperando, né? E isso que fez o Shanks chorar um pouco, e o que fez ele abdicar, da busca, pelo título de Rei Pirata, que foi onde teve aquele, aquela ruptura, com o Bug, o Bug achava, o Shanks é o prodígio, o Shanks é, vou abandonar meu sonho, para seguir o Shanks, e ele falou, não, não vou fazer isso agora, porque não era momento, precisava esperar a Shirahoshi nascer, e precisava, encontrar a fruta de Nika, e a fruta, ela só despertaria, com o escolhido, que é no caso, o Luffy, tá bom? Então, por isso que ele esperou todo esse momento, por isso que ele está indo somente agora, e é importante lembrar, no filme Red, quando foi sair, a gente teve uma participação do Oda, aqui ali, divulgando, inclusive acelerando, o final do arco do ano, só para colocar o Shanks, no final ali, para divulgar o filme da sua filha, mas nos extras, fora disso, no volume 4 bilhões, que tem os comentários do autor, ele diz que o Shanks, ele tem o seu próprio ideal, de uma nova era, ele tem o seu próprio sonho, esse é o grande mistério, que vai demorar um pouquinho, para ser respondido, porque é aquela coisa, tipo, Barba Negra, qual que é o sonho do Barba Negra? Ah, ele quer o mundo, como a Siri quer o mundo? O que que isso aqui quer dizer? Quer o trono do Imusama? Quer tornar só a Ratnozum, uma ilha pirata oficial? Então fica naquela coisa, a gente tem informações, mas é 1% da resposta total, e o Shanks, eu tenho certeza, que ele quer uma era, muito próxima, da que o Luffy sonha também, ele quer realizar algo, que ele aprendeu no navio do Roger, uma era, onde os jovens, possam ser livres, e sonhar, e fazer o que quiser, e todo aquele conceito, de liberdade. Gustavo Ribeiro, estava aqui pensando, algo sobre o Ampish, que nem vi ninguém comentar, que é, como os episódios do anime, estão se aproximando, dos capítulos do mangá, será que o ritmo da Jump, é pela primeira vez, terminar um mangá, e um anime, ao mesmo tempo? Ou se não, qual a chance, disso acontecer? Sei que isso poderia impactar, as vendas do mangá, mas dessa forma, a experiência de quem acompanha, pelo mangá e pelo anime, seria minimamente diferente, criando um hype, ainda maior para a obra de Ampish. Bom, vamos lá, a Jump, não dá a mínima, a Jump, não dá a mínima, para a experiência, da pessoa que está assistindo, ela quer, Cash, Money, que é farmar, e assim, o anime não está próximo do mangá, o anime pode acabar passando o mangá, em números sólidos, então a gente está no capítulo 1116, e o episódio, agora que eu estou gravando, está no 1106, são 10 de diferença, só que ao mesmo tempo, agora está adaptando, o capítulo 1076, então temos quase 40, 50 capítulos à frente, e o anime geralmente, pega meio capítulo, para fazer o episódio, então dois capítulos, se torna um, e mais ainda, como eu guardo todos os meus roteiros aqui, dá para ver, quando foi lançado o capítulo, e o episódio, que eu estou fazendo na segunda, a diferença, dá de quase um ano e meio, para os lançamentos, então quando acabar o mangá, One Piece, a gente ainda vai ter, pelo menos um ano e meio, da série rolando pela animação, tá bom? É impossível eles fazerem isso, eu digo isso, categoricamente, porque eles não estão pensando, na sua experiência, ou de quem só acompanha o anime, eles querem, realmente, money, e o anime de One Piece, hoje é muito importante, lá na TV japonesa, é o que movimenta tudo, inclusive tem paradas do mangá, mas não tem parada, do anime, porque é uma coisa, completamente, a parte, funciona realmente, é uma máquina separada, do Itiru Oda ali, tá bom? Então, pode acabar passando, os números de episódio, em relação aos capítulos, mas, se chegar perto, eles vão meter um arco filler, com toda certeza, inclusive, no final do arco de Egghead, agora, deve ter alguma coisa, parecida com o que aconteceu, de Holy Cake, para o ano, eles sempre colocam um fillerzinho, ou vão estender mais, os capítulos, o que é assim, eu preferencialmente, prefiro que coloquem fillers, porque os fillers de One Piece, são bons, a da Pita, e a história de capa do Enel, que é super importante agora, dá para fazer vários episódios, ali, com a história de capa dele, mete um arcozinho filler ali, pronto, distancia, eu não gosto, quando eles quebram o ritmo, e colocam, a gente tem capítulo 12, de 13 páginas, e aí, eles pegam 6 páginas, e fazem um episódio, de 25 minutos, então, fica bem arrastado, o episódio, tá bom? É isso, falei bastante, Vitor Hugo, sempre teorizamos, que o tesouro do Capitão John, era um road polygryph, um tesouro à altura da morte dele, e o homem marcado pelas chamas, poderia ter sido um ex-pirata, da tripulação, do John, responsável pelo motim, e assassinato do Capitão, e por matar um ex-pirata Rocks, ganhou uma vaga, nos Chichibukais, onde foi derrotado, pelo Ace, um personagem novo, que poderia contar um pouco mais, sobre os Rocks, por ter proximidade, com o John, eu acho legal, o Uda, colocar um personagem novo, tá bom? concordo com você, que o Chichibukai, que o Ace derrotou, e não quis assumir a vaga, é o homem marcado pelas chamas, isso aqui seria bem legal, ele que fomentou todo o motim, contra o Capitão John, e hoje tem o road polygryph, a questão é, qual o nível de importância, dessa figura, um homem que pode criar, redemoinhos, que foi flertado, por pertencer, a marinha, quem marcou ele, com chamas, qual a conexão? Todas essas coisas, essas entrelinhas, acabam dando um tom, realmente, de importância, para a figura, para o personagem, eu gosto disso, particularmente eu gosto, e o Uda pode realmente, colocar um personagem novo, eu prefiro assim, eu não acho que é o Jaguar de Sal, e nem o Dragon, e sei lá, nem o Aokiji, porque assim, pensem comigo, não faz muito sentido, essas figuras, o Sal, o cara está na ilha, mais protegida do mundo, que nem o governo mundial, tem coragem de atacar, nem o Yonkou, porque ele vai pegar um navio, e vai ficar rodando, com um road polygryph, não faz sentido, o Dragon, menos ainda, porque o cara, vai ficar andando, no novo mundo, com um road polygryph, quando ele tem as bases, aí dos revolucionários, sei lá, só se o Uda meter, uma explicação maluca, aí de porque, ele faz um passatempo dele, gosta de correr riscos, andar no limite, eu gosto de sentir, a sensação do perigo, estar sendo perseguido, algum fetiche maluco, tá bom? Mesma coisa do Aokiji, né? Uma figura nova, vale a pena, e o fato do Shichibukai, ter sido derrotado, pelo esse aqui, é deveras importante, para esse ponto, porque pode ser uma figura, desconhecida ainda, para nós, mas, que é poderoso, porque, peguem aqui, os Shichibukais originais, são todas figuras, que estão se tornando, bem relevantes, nesse ponto, da trama, tá bom? Então, o homem marcado pelas chamas, pode ser alguém novo, eu adoraria que fosse, pode ser o, talvez o, Gaban bronzeado, tá levando o ovo, do Roger Dourado, no seu navio, esse é o tesouro, do Capitão, que ele gosta, e é isso meus amigos, bastante pergunta respondida, muito obrigado, por mandar as perguntinhas, vocês adoram ler, as teorias, estão afiados, então, fazendo umas teorias, muito legais, se você chegou até aqui, um salve especial, deixa sua perguntinha, aqui no link, me segue no Instagram, também, que eu sempre faço, um SBS extra, estou sempre comentando, interagindo com vocês, se quiser falar comigo, por lá o caminho é mais fácil, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir, Tchau,